Fala pessoal, tô aqui na plantação de motos do Vovô Jura, aqui na Guimarães Motos, tô aqui com o Lucinho, meu parceiro. Fala irmão, beleza? Senhoras e senhoras. E vamos começar rápido, que eu sei que vocês gostam, geralmente é vídeo longo, já sabe, né? Vídeo com plantação de moto, é vídeo longo, vocês gostam, tem promoção, tá? E ainda com pagamento em cartão de crédito, carta de crédito, cartão de... Esforço, tudo. Tudo, pilha diária no cartão de crédito, financiamento, financiamento bancário, o que vocês quiserem pra facilitar pra vocês, o que for melhor, a gente faz. Todas as formas de pagamento vocês vão achar aqui na Guimarães, então vamos começar com a promoção. Lembrando que a promoção... Estendeu até dia 30 do 11, tá? Não sei se vai prorrogar mais, mas rezamos pra que sim, mas tá estendido até dia 30 do 11 desse ano. 30 de novembro, tá gente? Então aproveitem, porque o estoque está diminuindo. E tem moto pra pronta entrega. Temos moto pra pronta entrega, viu? Temos moto pra pronta entrega. Agora, caso acabe o estoque de certos modelos, a gente vai ter que repetir pedindo. E eu não sei se a gente vai conseguir trazê-la aí na promoção. Ó, só com essa promoção desse mês de novembro, você pode conseguir até... Até não, mais de R$ 1.500, porque tem o bônus de R$ 1.000 e o emplacamento. Tem o bônus de R$ 1.000 pra alguns modelos, tem o bônus de R$ 1.500 pra... De R$ 500? Não, de R$ 1.500 pra duas motos que eu ainda tenho 2021 e 22. R$ 1.500? É, R$ 1.500. Tá. Então, vai facilitar pra todo mundo. E o emplacamento, né? Então, dependendo da situação da moto, você consegue... Eu tenho ainda... A gente vai ver agora. Vamos lá, vamos lá. Mostra então. Vamos começar aqui pra... Aqui entrou na promoção agora. Vamos lá. Essa entrou agora na promoção, não tava, né? Não tava, não. A DK 160, lançamento, gente. A única na categoria, com 16.5 litros, 160 cilindradas, freio a disco na dianteira, CBS, é o freio combinado, dianteira e traseiro, painel LCD completo, partida elétrica, rodas de liga leve, pneu sem câmera, a moto completa, 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 completa. Essa motocicleta, ela tá por R$ 17,600, na promoção ela cai pra R$ 16,600, mais o emplacamento. Grátis. O emplacamento grátis. Agora, emplacamento, gente, não é só licenciamento não, é emplacamento total. A gente paga a mão de obra de faixante, a gente paga a placa, a gente paga o licenciamento, tudo. Tudo isso a gente tem que arcar. Tá. Porque a gente não vai fazer sozinho o emplacamento, né? Pô, tá legal pra caramba. Vamos lá. Bônus de mil reais. Bônus é desconto, tá, gente? Exato. Preço normal dela, qual é? Ela tá agora R$ 17,600, é o lançamento, a DK 160, R$ 17,600, ela tá caindo pra R$ 16,600 com a bonificação de fábrica, mais o emplacamento total, cortesia. Caramba. Tá bom, viu? E ó, vou falar um negócio pra vocês, cão. Eu acho que você tá aí rodando, você vê as outras marcas, as outras concorrentes. São motocicletas que podem estar até com preço semelhante, mas não estão com essa bonificação e nem com o emplacamento grátis. Algumas concessionárias eu sei que estão dando emplacamento, algumas concorrentes da gente, mas não estão dando bonificação de mil reais. É, ou é um ou outro, né? Ou é um ou outro. E é o seguinte, gente, essa moto aqui, todo mundo sabe que eu não tenho restrições para os motores raudio, não tenho restrição nenhuma, tá? Eu não tenho, se contudo, todavia, são motos para trabalho, motos urbanas, motores duráveis, comprovadamente duráveis, tá? Então, motos raudio, a gente sabe que tem qualidade no motor. Agora, Lucinho, como é uma moto lançamento, muita gente fica aí na dúvida, pô, tio Chico, e aí? Peça de reposição. Vamos falar o seguinte. Você é um cara muito sincero, você é um vendedor sincerão. Fala aí para a galera, calma o coração desse povo que está com medo de comprar motos. Gente, vamos lá. Por causa da peça. É uma moto lançamento por conta do modelo, tá? É uma moto que está vindo, como eu disse, tanque de 16.5 litros, é o maior da categoria. Agora, esse motor é um motor da DR-160. É um motor que na DR-160 está fazendo de média 47 km por litro, gente. Então, para quem quer trabalhar, fazer o uso urbano, para trabalho, que roda o dia-a-dia, a galera aí, motoboy, mototaxi, a galera que faz entrega, comida, essas coisas todas, você tem um tanque de 16.5 litros, uma moto com uma categoria dessa, completa, e na qualidade dessa, então, velho, você tem uma moto, primeiro, se cuidar para a vida toda, segundo, a economia que essa motocicleta vale propor, é fantástico, e a autonomia dela. Mas peça de reposição, está tendo dificuldade? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gente, a Raul Joy já faz parte da família Suzuki há 17 anos, entendeu? Então, são motos que têm peças de reposição, são motos que você já encontra, inclusive, na própria internet, você já encontra as peças de reposição dessa moto. Então, para o cara que quer trabalhar, ele não vai ter dificuldade aqui. Agora, gente, obviamente que algumas peças de reposição mais específicas, que não tem tanta saída assim, você vai ter dificuldade de achar. A gente vai fazer um pedido. Exatamente. E aí eu vou relativizar, gente. Você sabe que quando eu relativizo, quando eu faço essas comparações com outras marcas, é porque realmente acontece. Não é para puxar sardinha para o patrocinador. Mas é o seguinte, se você for para qualquer outra marca, e que vai em uma concessionária, que seja uma peça que tenha pouca saída, você vai ter que encomendar o pedido. Não tem jeito, galera. E para quem acha que está fácil, para todas as maiores estão na moleza, que tem peça lá pronta entrega, não é assim, não. Não tem, não. Não é assim, não. Tem muita moto, muita marca, conceituadíssima, assim como as nossas também, que às vezes falta. Há uma peça de reposição ou outra. Às vezes, por exemplo, um kit com reticorão e pinhão. Ah, você tem que ter um estoque grande. Não é bem assim, gente. A gente não pode manter um estoque de todas as peças, de todos os modelos que nós vendemos. Nem a gente, nem outras marcas. É claro que não é viável. É como a gente faz em casa. A gente vai fazer o mercado do mês. Eu já dei esse exemplo para a galera. Relativizando mesmo. Pô, quando você vai fazer o mercado do mês, você vai comprar 10 quilos de feijão? Não vai que você vai perder. Então, mas você... Quando você chegar perto do oitavo, no sete, você está perdendo. Mas você não precisa comprar 10 quilos de feijão. Você não vai ter saída de 10 quilos de feijão. Então é a mesma coisa. Uma concessionária, ela não vai ter que comprar vários kits de marcas de ferião. Ela vai comprar o kit que ela sabe que vai ter saída. Lembrando o que eu falei. Não são só o kit corrente de coro de peijão. São várias peças, gente. Então, imagina. A Suzuki do Brasil, junto com a Raudio, junto com a Kinks, nós representamos. Nós temos na média mais ou menos de 12 modelos de motocicleta. Imagina se nós tivéssemos o estoque de todas as peças, de todos os modelos. E na quantidade que as pessoas acham que tem. Ou seja, eu ia ter que varrer metade dessas motos aqui no salão para guardar o estoque de peças. Então, galera, é uma questão de matemática mesmo. E de fluxo. Isso. Saída também. Nós temos peças de estoque de motos antigas aqui, que estão aqui, que realmente saem pouco, porque são motos mais antigas. Mas as novas, nós temos as peças principais, que são de reposições, são de, vamos dizer assim, desgaste natural de uso. Isso. Entendeu? Então, o que não tivermos aqui, nós fazemos os pedidos, sai por 20 dias, está por aqui. Então, eu acredito que não tenha esse problema de reposição de peças. Pois é, isso, todas as marcas estão passando por essa situação desde 2020. Lembrando que nossas motos de baixa cilindrada estão todas da Raul de Oi com dois anos de garantia. Boa, Lucinho. Vamos para a próxima. Forma de pagamento, cartão de crédito. Estamos trabalhando com financiamento bancário, cartão de crédito em 18 vezes com juros da máquina, crediário no cartão de crédito, aí com juros do cartão de crédito da pessoa, mais 3%, que é a máquina de... cartão de crédito nos leva, tá? Então, a gente tem que sentar para fazer cálculo, passar para o cliente tudo direitinho, para o cliente ver que vale a pena. Financiamento bancário, como eu disse, consórcio também, consórcio nacional Suzuki, certo? E aceitamos cartão de crédito também, de outras concessionárias, de bancos. Então, por fim, você tem uma gama aí de forma de pagamento que vai lhe atrair, tá certo? E a vista também. O cara tiver com o dinheiro guardado embaixo do colchão, pode trazer. É interessante essa moto, né? Essa moto eu sei com qualidade. Eu lhe digo que eu já vendi 3 para uma empresa, estou entregando na segunda-feira. Hoje a gente acabou de vender mais 2, a gente já fez mais pedido para a fábrica, para chegar mais. E o que você acaba aqui na Guimarães Motos, temos na Lider Motos também. Sim, Lider Motos. A gente pode buscar lá, não tem problema nenhum. Aqui faz parte do mesmo grupo. E outra coisa, roda de liga leve, tá, gente? Pneu sem câmera. Roda de liga leve, pneu sem câmera, para você que vai trabalhar, isso é menos problema. Exatamente. Quer falar da DK150? Bom, temos a DK150 FI, certo? Ainda temos ela. Aproveita, galera. Essa moto não está na promoção de fábrica, mas ela não subiu de preço. Essa moto está por R$15,700 ainda. Esse valor dessa moto, a gente já vem há quase 6, 7 meses sem reajuste. Então ela está R$1.000 mais barata do que a DK160. Lembrando que a DK150, provavelmente, não foi confirmada ainda, não virar mais por conta da DK160. Entendeu? A 150 FI. Mas a DK150 carburada permanece. Isso. Então, só para a galera entender direitinho. A FI é injeção eletrônica, tá, gente? A DK150 vai continuar sendo vendida. Mas essa versão com injeção eletrônica, ela provavelmente será descontinuada. A 150 provavelmente será descontinuada pela entrada da 160. Eu creio que só esteja terminando o estoque da fábrica. E aí vai ser vendida a carburada. A carburada normalmente está. Está na promoção a carburada. A carburada está por R$15.000, certo? Na promoção ela desce para R$14.000 com emplacamento grátis. Mais barato ainda. Mais barato ainda. Chega R$2.000 mais barato do que a DK160. Tem emplacamento? Tem emplacamento grátis também. E essa aqui tem emplacamento também? Não, a FI 150 não está na promoção por conta do baixo estoque que já está na fábrica. Então aqui ela está R$1.000 mais barata do que a R$1.000. Ela está R$15.700. Ela manteve o preço, não teve nenhum tipo de ajuste há mais de seis meses. E a DK160 entrou agora. Ela fica por R$16.600. R$17.600, perdão. Na promoção R$16.600. Certo. Beleza. Então está aqui, gente. Você vai ter aí para todos os bolsos, tá? Bolsos e gosto, né? Pois é. Estilo diferente. Agora a gente passa para a NK150, que é o modelo treino. Ela também está na promoção. A NK150, ela vem com ABS na roda dianteira. Certo? Que é um freio, um sistema de freio fundamental. Eu achei espetacular. É fundamental. Como você mesmo disse, salva vidas. Salva vidas. E eu adorei. Adorei mesmo. Você só ficou de buscar aqui para passar. Pois é. A chuva não deixou. A chuva não está deixando. O cara é feito de papel. A chuva não está deixando. Eu não gosto de fazer teste nas motos. Na chuva. É. Realmente é. Está me esperando aqui. E mesmo porque a gente não consegue testar direito, né? Pois é. E está me esperando aqui essa unidade. Vocês viram que eu fiz um teste. Já está aqui a moto. Eu aproveitei que ele não veio. Eu fui para casa com ela. O que você achou, cara? Boa, fantástico. Gostei muito da pilotagem. A posição de pilotagem. A maciez da moto. Eu gostei muito. É fora do comum. Para a gente que roda em Salvador. Que, infelizmente, nossos pisos aqui para rodar são todos irregulares. Então, é muito boa mesmo. Sabe o que eu gostei dela? O acabamento. Eu achei o acabamento dela muito bom. Ela já vem com esse bagageiro aqui. Já pronto para você colocar. Aqui, na verdade, Chicão. Aqui ela já vem com a furação pronta. Para a gente botar o suporte do baú. Que é uma placazinha de aço. E aquele suporte que vem no baú. Que encaixa o baú. Coloca-se em cima desse suporte. Ela já vem pronta para o trabalho. Ela já vem pronta para o trabalho. E aí, gente. O acabamento dessa moto é muito bom. E aí, vamos para cá. Coisa que a Marra tem que aprender. Está aqui. Eu sempre falo. Eu não me canso de falar. A Marra aprende aqui com a Raudiu. E os cunhos. Cara, o acabamento desse cunho. Os controles. Gente, olha o acabamento disso aqui. Uma coisa que chamou muito a minha atenção foi a aceleração dela. Que é muito leve. É muito precisa. Não tem um retardo maior, vamos dizer assim, da aceleração. A embreagem é a embreagem macia. É cabeada, mas é a embreagem macia. Não é a embreagem dura. Então, você, para trabalhar, por exemplo, no dia a dia, você, porra, não vai ter canseira. E não tem aquele varal na frente, né? Exatamente. Outra opção, outra versãozinha que vem com ela também aqui é a tomada USB. Pronto, é para o trabalho. Para a gente que trabalha no dia a dia aí, que precisa recarregar o celular, o suportezinho do celular que você pode colocar e já vai com o seu USBzinho ali carregando. É só colocar o suporte, painel completo, galera. Painel completo. Olha, me impressionou muito, porque essa moto, ela tem a mesma ciclística da concorrente, da moto mais vendida do Brasil, da concorrente, mas do ano, se não me engano, de 2014. Exato. Basicamente, é a mesma ciclística. É a mesma ciclística. Eu amei. Eu achei ela um pouco mais confortável em questão do amortecimento traseiro. Mas é porque é a evolução, né? Exato. Gente, eu não estou dizendo que é a mesma moto, não. Eu estou falando que é a mesma ciclística, muito parecida. Muito parecida. E assim, gente, se você tem dúvida porque é uma marca que você nunca teve a moto, ou porque não é a marca mais vendida do Brasil, galera, é basicamente a mesma ciclística, uma moto evoluída, uma moto com acabamento primoroso. Lembrando também que essa motorização da NK é a mesma motorização da DR-160, sendo que com cilindro menor. Por isso ela é 150. 150, mas a capacidade dela de economia é muito alta. E com a vantagem de você ter um motor durável, tá? Esse motor aqui é, sem dúvida, mais durável do que a moto mais vendida do Brasil. Vocês sabem os motivos. Já falei pra vocês várias vezes. E outra coisa. Ponto negativo que eu tenho que falar aqui pra vocês. Vocês sabem que não tem essa. Eu falo mesmo. Tá aqui, ó. Esse é o ponto negativo dessa moto. Que eu achei que... Freio Tambor. Freio Tambor. Não desqualifica a moto. Eu já falei isso em vídeo e repito a vocês. Não desqualifica a moto. Eu não deixaria de pagar. Qual o valor dessa maravilha aí? E é boa mesmo. Essa motocicleta, a gente tá com uma bonificação nela também. Ela tá com o emplacamento grátis também. Essa motocicleta tá pra R$19.200, indo para R$18.200, com o emplacamento total grátis. R$18.200, zero de emplacamento até o final desse mês. Por enquanto, até o final desse mês. A gente reza pra que eles pra alguém, mas a gente não sabe. E aí vamos fazer um comparativo. A moto da... Eu vou falar a marca mesmo, tá? A moto é a marca, a Crosser, que é uma das motos que eu mais indico. Vocês sabem que eu adoro. Maravilhosa. A gente não pode falar contra... Não, não. Eu adoro a moto. O povo sabe, a galera sabe do canal, sabe que eu adoro essa moto. E a gente que é profissional, Chico, a gente não pode desqualificar o motocicleta. Não. A gente pode fazer o que a gente pode fazer. Deixa comigo, deixa que eu falo. A gente não pode desqualificar, mas a gente pode mostrar os pontos negativos, entendeu? O que é bom de um, o que é ruim de outro, é o que pode ser melhorado. Eu, como profissional de vendas, eu não acho ético eu chegar numa loja, um cliente chega aqui na minha loja e eu, ah, aquela moto não presta, aquela moto B também não presta. Mas eu falo, viu galera, vocês sabem que eu falo, o Luciano é o cara ético pra cara, mas eu falo. A da Honda é uma bosta. Mas vamos lá. Luciano, peraí. Só voltando pro comparativo. A CrossFit é uma moto que eu amo, adoro. Ela, ela já tá completinha, ela já tem freio a disco na roda traseira, mas ela pode chegar, dependendo da região, a quase 4 mil reais de diferença. Com certeza. E não é brincadeira, porque essa moto lá tá saindo a 18 mil e... Tá saindo 18 e 200 com o emplacamento gratuito. O emplacamento gratuito, se a gente for computar aqui ou for fazer um cálculo junto com o despachante que a gente trabalha, a gente gasta aqui por emplacamento na faixa de quase 700 reais. Porque se for alienada, tem alienação, tem isso, a gente paga tudo. Então eu posso falar tranquilamente que essa moto, ela tá 4 mil reais mais barata do que é uma CrossFit, porque a CrossFit tá na faixa de 22 mil e alguma coisa. Isso, e isso tendo pra pronta entrega, né? Porque tava até pouco tempo atrás, tava com baixo estoque. E aí, você deixaria de comprar uma moto, porque ela tem freio a tambor na roda traseira, mas tendo ABS na roda dianteira, eu não deixaria de comprar. Eu também não. E com acabamento, e ainda digo, o acabamento não deixa nada a desejar. Eu posso até falar que é melhor do que o da CrossFit, porque ainda tem, você tem tampa aviação tipo aviação, os punhos são de excelente qualidade, essa moto não vai enferrujar como a moto da Yamaha, que a gente sabe que enferruja. Fora a própria qualidade, né, na motocicleta em si, motorização, amortecimento, o, vamos dizer assim, amortecimento dianteiro mesmo, ele tem um curso maior do que as outras, um pouco maior. Eu não sei se você notou quando você pilotou, essa moto é um pouco mais alta do que a Broche. Sim, eu notei. Ela é um pouco mais alta do que a Broche. Ela tem um curso de amortecimento um pouco maior que a Broche. Eu achei essa moto, e gente, eu não estou exagerando quando eu falei essa maravilha, porque eu fiquei muito satisfeito com essa moto. Você sabe que quando eu gosto de uma moto, modelo, eu exagero mesmo, eu gosto, mas você sabe que quando eu tenho as minhas reticências, eu demonstro pra vocês, eu digo, não, beleza, próxima. Mas é bom que tem que ser falado, tem que ser falado. Essa moto aqui me surpreendeu, e vale sim a grana, e vale muito mais a pena você pegar, vocês sabem que eu adoro a Crosser, mas, gente, você vai pagar 4 mil reais menos. Exatamente. E ainda com emplacamento. Isso. Então, pode vir pra cá, pode comprar. Ah, tio Chico, uma questão de peça. É o mesmo esquema, galera. Pode vir que não tem problema nenhum. Você não vai ter problema com peça. E eu digo mais, se você for um cara que realmente, mesmo que trabalhe todo santo dia em cima da motocicleta, rode 200, 300 quilômetros por dia em cima da motocicleta, se você é um cara que dá manutenção correta, se você é um cara que cuida do seu veículo, porque é ele que está vendendo dinheiro, entendeu? Então, eu não estou botando dinheiro em seu bolso. Eu fiquei satisfeito, cara. Se você cuidar da moto, você tem uma moto pra vida toda. Eu fiquei satisfeito. Enquanto o dia eu estava com a moto aqui da Suzuki, com a GT 750, em 1975, né? Caramba. A moto funcionando perfeitamente. Então, é tudo, se chama cuidado. Agora, eu particularmente, se eu fosse pegar uma dessas aqui, eu acho que eu pegaria a branquinha, cara. Eu fiquei apaixonado pela preta, eu não vou emitir. Essa aqui é a preta. Eu acho que eu pegaria a branquinha, galera. A branca é linda. Olha aqui a branca. Três cores, pronta entrega. Pronta entrega. Fechou. Vamos pra próxima? Vamos. Vamos correr pra chupa ali na frente. Vamos lá. Minha recomendação forte é NK150, tá? E eu, sinceramente, falei com a chefa antes ontem, então eu até pensei não pegar uma pra mim. Sério? A NK. Afon, sério? Falou sério. Cara, minha recomendação... Talvez eu entre no consórcio, ofertar um lancezinho e... Cara, minha recomendação forte pra vocês. E, gente, vocês sabem que eu não tenho medo quando eu digo, pode comprar sem medo, sem restrições. Uma das motos que eu digo pra vocês, pode comprar sem medo, sem restrição. Essa aqui, Chopper Road. Super Road. E eu falo, todas as da Raudil, tá? Mas eu vou reforçar a NK150. Gente, pode comprar sem medo. Pode comprar, eu garanto a vocês. É muito boa. É muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, Chopper Road 150, freio e CBS, que são os freios combinados. Freio a disco na dianteira, freio a disco na traseira. Maravilhosa essa moto. Ventilado. Partida elétrica, rodas de ligar leve. Maravilhosa. Sem câmera. Maravilhosa. Painel analógico. Aí vai perguntar, por que não tem um painel digital? Porque o estilo... É o estilo da moto, cara. É o estilo retrô. É. O estilo da moto. Pra gente voltar pra aquele estilo retrô, realmente, tem que ter o analógico. E essa moto, gente, é linda, tá? Dá pra você customizar. Uma moto ideal, tem marcador de marcha, tá? Indicador de marcha, marcador de combustível, contagiros, adômetro parcial e total, partida elétrica. Esse painel é lindo, aceso. É lindo. É fantástico. Outra coisa que eu acho muito bom ressaltar, tá? Os cromos dessa moto são cromos de muito boa qualidade. A única coisa que você tem que ficar atento são algumas peças de metal, como essas peças mais abaixo, tá? Elas precisam de um cuidado maior, passar um WDzinho, sempre cuidando. É, sempre dando uma lavada, passando uma vaselina líquida ou um WD pra proteger. Porque essa linha, de verdade, aqui, o nível é muito alto. Mas o cromo dessa moto é muito bom, cara. É muito bom, ele ajuda muito. O acabamento dessa moto, a Chopper Road, ela, na minha opinião, é uma das melhores motos pra quem quer começar, pra quem quer trabalhar também. Homens e mulheres. E até pra você que é experiente, que é ter uma moto que corre diário. Com a economia, essa moto é maravilhosa. São motos que não são visadas pra roubo. Então, ajuda bastante já a se rodar mais tranquilo andando aí na cidade. E agora vamos pro melhor, os valores. Vamos lá. Olha, eu tenho aqui ainda três unidades 2021, 2022, zero quilômetro. Essa moto, ela tá pra 15 mil. Vamos pra frente. Nessa promoção, a 21, 22, zero quilômetro, ela vai cair pra 1.500 reais de bônus. Tá? Tá. Então, ela vai cair de 15 mil, ela vai descer pra... Vai pra 13 mil... Não, 13 mil. 13 mil, não. 13,500, né? 13,500. 13,500. É, 13,500. Aqui é tudo ao vivo mesmo, galera. É minha chefe que tá aqui dando palpite pra gente aqui, viu? É, 13,500 mais emplacamento grátis. A 2022, 23, que a gente tem aqui disponível também, essa moto tá com bonificação de mil reais mais emplacamento. Ela é de 15 mil, vai pra 14 mil, mas emplacamento gratuito. Já tive essa moto, galera, moto carburada. Vocês têm vários vídeos aqui no canal, inclusive vídeos que me orgulham muito de direção defensiva que eu fiz com essa moto. Eu vou até aproveitar o período que eu tiver com a NK 150 e retomar os vídeos de direção defensiva. E quando eu pegar a DK 160, pra eu mostrar pra vocês que é uma das melhores motos pra quem quer começar também. Você que tá começando no motociclismo, homens e mulheres, tá? Essa moto é maravilhosa. Tanto a DK 160, a DK 150, a Chopper Road, porque são motos mais baixas, né? E é uma moto mais barata. Caso você tombe, tenha que trocar alguma peça, é barato, gente. Não fica caro. E é uma moto que, pra quem gosta de customizar a motocicleta, ela é fantástica. Ela tem várias opções pra você customizar. Então cada um bota no seu estilo mesmo, pra rodar no dia a dia, pra curtir, pra trabalhar, como queira. Eu sou apaixonado por essa moto. Lembrando que ela é carburada, tá, gente? Isso, carburação. E tem uma autonomia excelente, consumo muito bom, é uma moto leve, é uma moto barata de se manter. Uma ciclística fácil, fácil. O pessoal sabe que eu gosto dessa moto, eu não tenho restrição nenhuma. Pode comprar, tá, gente? O pessoal que tá começando, pode vir. Vamos pra Linde, que... A Linde 125, ó, eu tô com o La Fora, porque eu tô sem espaço aqui dentro. Eu tenho uma seminova aqui, é só pra gente mostrar. Também tá na promoção, né? É, a gente tá só pra mostrar aqui, que essa aqui é uma seminova nossa. A gente tá com a promoção dela de zero quilômetro, tá? Ela é 2022-23. Ela é de... 14 mil... 14 e 200, ela tá indo pra 13 e 200, certo? Com emplacamento grátis. Também com bônus, né? Também com 13 e 200. 13 e 200 com a politicação. E emplacamento grátis. Ó, isso aqui é moto pra você que quer se deslocar pro trabalho. Eu não recomendo pra trabalho, tá, gente? Trabalhar em cima dessa moto, tipo, só se for entrega... Apesar que eu tenho muito tempo, eu trabalho com a moto mais. Mas aí eu tenho que orientar a galera da forma... Eu acho que a moto mais resistente seria o NK, o Ashur, o NK. E a manutenção fica um pouquinho mais cara, porque é correia, é CVT. Sobe um pouquinho mais. Então, pra você que quer fazer aquele trabalho de final de semana, tirar aquela graninha extra, mas não é o cara focado no aplicativo, tá? Dá pra fazer? Claro que dá, tá? Com certeza. Não tem problema. Você vai ter economia. Agora, essa moto aqui eu recomendo demais pra você que tem uma big, tem uma moto gigante, não tá aguentando aquela manutenção louca. Cara, isso aqui é uma moto que serve trabalho, cara. Low profile, você não vai chamar atenção. Super barata. Tá baratíssima mesmo. Prática, lúdica automática. Prática, leve, o cara vai pro trabalho, você aí que tem uma big trail, você tem uma custom, não quer ficar gastando dinheiro, deixa a moto pro final de semana, pega uma linde que não tá num preço absurdo, que se você pegar, por exemplo, uma moto trail de 160 cilindradas, aquela porcaria que vocês sabem que eu não gosto, que é a moto mais vendida do Brasil, aí você vai comprar como segunda moto, lixo de moto, porcaria mesmo que ele tá falando sou eu, tá? Porcaria de moto, você vai pagar muito, e aqui você paga muito menos, vai ter economia só acelerar, Fih, tá? Acelera, não passa marcha. Muito prática. Eu faço o mercado com uma ambigia dessa. Mas aí ainda tem... Tem compartimento sobre o banco, ela vem com um balzinho, que essa não tá, e aí tem esse espaço do assoário que dá pra você carregar coisas também. É o tipo, eu chamo escuta de moto, tá, gente? É o tipo de veículo que é pra você que não tá afim, não tem saco pra ficar passando marcha, quer gastar pouco, e se você quiser trabalhar, você vai trabalhar, mas com pequenas entregas, coisa leve, tá? Agora, Chicão, deixa eu lhe mostrar aqui, que a gente tem aqui ainda na casa, certo? Agora é tapa na cara, né, Fih? Essas Red Mill. Pô, aí é tapa na cara. 2021, 2022, zero quilômetro. Ah, meus trinta anos. Ah, meus trinta anos. Ah, meus trinta anos. 2021, pode vir mesmo. Pode vir, meu irmão. 2021, 2022. Vem, não tem essa não, pode passar. Passa, João. Valeu, valeu. 2021, 2022, zero quilômetro. Essa moto, a gente tá vendendo o preço do site, mais o frete de fábrica. Ela tá por R$119,900, sendo que quem tiver interesse de comprar essa Sred Mill, essa é a Mill RR, tá? É a top de linha, certo? Não é a de entrada, essa é a top. E venha pra cá pra loja conversar com a gente, porque a gente tem desconto pra dar em cima desse valor. E se der à vista, ainda tem desconto, né? Venha conversar com a gente. Pode ser à vista, pode ser financiado, venha que a gente tem desconto. Ah, tem desconto, né? Tem. Ah, tem conversa. Gostei, gostei. É. Legal. Cara, e essa cor tá linda, viu? Lembrando que essa foi a campeã, há dois anos atrás, né, na MotoGP. Caramba. Tá, vamos pra próxima. Caraca. Ah, mais 30 anos, né? Ainda dá, ainda aguento, fi. Lembrando que a gente agora tá com algumas motos usadas, chegaram aí, tô com a Tri-FT sem black, que é coisa linda também, semi nova. Ah, legal, cara. Essa tá com equipamento também, que o antigo proprietário botou. Tá completíssima. Essa moto tá com 5 mil quilômetros rodadas. Tá completíssima, vai sim, né? Vai sim, já que tá, os acessórios já aí. Tive a oportunidade de andar com ela, é uma excelente motocicleta também. E aí, o preço? Essa tá por 45 mil, 2019 e 2020. Gente, que linda. E é nova, nova, muito bem cuidada essa motocicleta. 45 mil? 45 mil. Quantos quilômetros? Tá com na faixa de 5 mil. Gente, que linda. E já vem com... Já, tá com esses acessórios. Se se bagageiro, os avós de executivo, protetor de motor, tem um corta-pipa, tem uma mini-bulha ali na frente. Altíssima. E é uma moto muito boa. É. Você vê que a gente não pode falar mal de outras marcas, não deve falar de outras marcas, sem a gente ter o conhecimento da motocicleta, mesmo sendo nossas concorrentes. É, mas essa motocicleta aqui é espetáculo mesmo, né? Eu gosto muito da Boleville. Quer mostrar com a outra? Fica à vontade, Lucinha. Você que manda. Aqui nós temos também a 1050, a nova... Maravilhosa, maravilhosa. Moto fantástica, com uma tecnologia muito boa embarcada. É um trator. Eu costumo falar que ela é um trator, porque ela realmente é um trator. Das Big Trail, eu tenho pra mim que é uma das mais resistentes que tem. Ah, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem... Ela tem uma excelente tecnologia embarcada, que a gente... Tem a condição de usar. É o suficiente pra o que ela promete. Ela entrega o que ela... Realmente, ela cumpre o que ela promete. Chico, eu já andei com motos de outras marcas que têm muito mais tecnologia avançada e eu não usei nem metade do que ela emprega nessas tecnologias, o que ela tem pra fornecer pra gente, porque eu não tive necessidade. Lucinha, essa moto, eu tive um pequeno preconceito no início, somente por causa do preço, e eu fiquei eu fiquei muito, sabe, fiquei meio chateado com a Suzuki, mas cara, quando eu peguei a moto do meu amigo Heldo, que eu mando o meu beijo, que comprou aqui na Guimarães... Comprou aqui na Guimarães. Cara, aí quando eu rodei na moto, aí mudei completamente. Eu entendi que realmente ela tem, ela cumpre o que ela promete, a moto é potente sim, e ela é muito confortável, e aquela coisa da Vestron, né, da Suzuki, não quebra. E eu digo tranquilamente, não quebra, eu tenho uma, você sabe, não quebra. É um motor consagrado, a maioria dos motociclistas experientes já tem conhecimento dessa moto há tempos, é um motor que já vem de longas datas, é um motor... Aí o pessoal fala, ah, mas é um motor antigo. Não, não é que seja um motor antigo, é um motor que é consagrado, é um motor que vai melhorando com a tecnologia que vai aparecendo, né, aumentando a resistência do motor e aumentando durabilidade, né. E o legal é que essa versão, ela já vem com protetor de motor, olha que maravilha, já vem com descansa central, né. É, piloto automático, duas versões de ABS, tem assistente de partida... Tomada de USB, né. Tem um USB, ela tem aqui e tem um aí embaixo do banco também. Legal. É um excelente moto. Aqui é USB ou é 12... Não, aqui são 12 volts e USB. Não, essa aqui é 12 volts, a USB fica embaixo do banco. Não, USB. A 12 volts fica embaixo do banco. Legal, legal, legal. Muito bom, muito bom. E aqui também, bolha, você levanta fácil. Bolha, bolha, aqui, ajuste fácil. É, ajuste fácil, já vem com o local pra você botar o GPS, já vem prontinha pra você viajar. Então assim, eu mudei muito a minha opinião dessa moto quando eu rodei. Aí a raiapão que você diz, né? A raiapão, pra comprar pão. E eu sei que eu devo pra vocês esse rolê com a raiapão, tá, gente? Eu tô devendo, mas sabe como é que é a Tio Chico, né? A Tio Chico tá na loucura. Mas eu sei. Inclusive, Cíntia já me ofereceu várias vezes, várias raiapão aqui, pra eu poder comprar pão, fazer vídeo pra vocês. Vai rolar, tá? Não somente o vídeo da raiapão, também vai ter o vídeo da Pop 100 dando pau na raiapusa. Vai ter, velho. Claro, cê sabe que Pop 100 dá pau na raiapusa. Dá pau. Agora, quando cê sair com o Lu, eu quero que cê vá na padaria comprar pau depois. Não, mas eu vou mesmo, eu vou mesmo. Pode pôr aí pra aparecer, viu? Quentinho. Agora, o problema é que ela toma pau de Pop 100, velho. É complicado, né? Lucinho, fala aí quanto é que tá essa maravilha. É clássico, né, velho? Essa é a G3, a nova geração da raiapusa. Ela tá pra R$ 126,900, tá? Essa é lançamento também. Tem as cores branca, nós temos uma ali. Maravilhoso. Tem na cor prata, fosca, e tem na cor preta. Essa moto é um clássico. E ela tá linda, gente. E ela teve uma melhoria em tecnologia, Chico, muito, muito, muito boa. Cê tá doido. Quem tá comprando essa moto, tá voltando e ligando pra gente, ou reportando aqui na loja, só tem elogios. Essa aqui é uma moto pra rodovia, tá, gente? Pra você ir, é uma Sport Touring, é uma moto pra você viajar com muito conforto. Talvez quem não conheça, quem nunca tenha rodado, pense assim, cara, mas isso deve ser desconfortável pra caramba. Você ficar no semiguidão. Gente, cê vai deitado, tá? É uma moto que você deita. Olha isso aqui, ó. Isso aqui já vem no formato pra você deitar na moto. E a aerodinâmica dela é funcional. Não é uma aerodinâmica dita por ter aerodinâmica. É uma aerodinâmica estudada em túnel de vento. É uma moto que corta o vento. Cê não sente o arrasto do vento. E ela já vem com o monoposto. Ela vem com o monoposto e com o banquinho. Aí cê só faz substituir. Gente, e essa cor tá linda. Tá linda essa cor. Lucinho, tem negócio se o cabra vier pra cá? Venha pra cá. Tudo aqui tem negócio. Todos os valores aqui a gente senta, conversa. Se não puder descer no preço, a gente tenta dar um emplacamento ou licenciamento da moto. Não se preocupe que a gente entre em acordo. A gente senta e conversa. Aqui, o bom é que você tem a possibilidade de sentar com o proprietário da empresa, conversar. É um cara de coração aberto. E negociar, né? Se não der pra fazer, é porque não dá mesmo. Sim. Mas a cabeça da gente, a ideia da gente é que o cliente saia daqui satisfeito. E montado, né? Sim, claro. Vamos pra GSX. Ali é 750. Vamos pra 750. GSX 750 A. Essa aí é uma roadster fantástica. É. Leve. Toda em alumínio, ABS, controle de tração, potência de 114 cavalos. A moto, realmente, a relação com o peso e potência dessa moto é maravilhosa. É uma das duas que são campeãs de venda. É a Vistron 650, que você tem uma. E a GSX 750. E essa tá linda, cara. Essa tá linda. Olha aqui. Já vem assim mesmo, né? Com a roda. Do jeito que tá aqui, com a faixa da roda. Bengala dourada. Exatamente. Com os adesivos chamativos, pra chamar a atenção mesmo. Tem a mais sóbria. Ela tá por 59,950. Já com frete de fábio. Frete de fábrica, 59,950. 950. Tá. Exatamente. Vamos pra o sonho de muita gente de moto de baixa cilindrada, que é a BR-160, né? É uma das nossas campeãs de venda de baixa cilindrada. A galera pira nessa moto, né? É fantástica a moto. Bengala invertida, mundo amortecedor, monoshoque na traseira, freio CBS, freio combinado, painel LCD completo, full LED. É uma motocicleta fantástica. Cunho retroiluminado, galera. É difícil você achar uma moto com acabamento. Me dê um segundo, Chico. Vai lá, Lucinho. Ele vai mostrar, provavelmente. Gente, difícil achar uma moto dessa qualidade, de baixa cilindrada, com acabamento da Haujoo. Por isso que quando eu falo pra vocês que a Haujoo, ela tem motos com acabamento muito bom. O que é retroiluminado? Retroiluminado é que alguns itens, o Lucinho vai mostrar, né? Faz pra cá, Chico. Acende, gente. Os controles, eles acendem. Não sei se vai dar pra ver, né? Porque tá claro demais. A gente dá um jeito. Opa, show. Fala, Lucinho. Ó, painel LCD completo. É, o painel é lindo, né, cara? Tem tudo hora, marcador de combustível, indicador de marcha, contagiros, odômetro parcial, total, trip. Ó, aqui, ela é toda em LED. Legal, galera. É, todo em LED. Acende os... Caraca, olha aí, ó. Retroiluminado, galera. Exatamente. Os comandos... Aqui, desliga. Tá vendo, ó? Retroiluminado, galera. E facilita bem, a noite, às vezes, as pessoas tá começando até a botar. Acabamento, cara. Acabamento das motos, entendeu? Toda em LED. LED mesmo, né? LED mesmo, toda. Freio, iluminação, de sinalização, pisca, todo em LED. Acabamento maravilhoso, cara. Ela tem um sonorizador de pisca, justamente, mas de não esquecer o pisca ligado a vida toda. Gote o Chico. É. Eu sou assim. Mas é mal de quem tem Harley. É, né? Cara, galera, essa moto aqui, ela tem um acabamento maravilhoso. Muita gente... Olha o silêncio dessa moto. É. Esse motor também é maravilhoso. Fiz teste. Média de quilometragem de florido, 47. É uma moto super econômica. Eu fiz teste com essa moto, me impressionou o conjunto de suspensão dela. É. Que é muito bem equilibrado. E o motor, cara. Esse amortecedor... A resposta do motor dela, esse amortecedor dianteiro dela, invertido, ele faz uma leitura fantástica do asfalto, entendeu? Então ele copia bem o asfalto e não repassa pra gente aqueles supapos, aquelas pancadinhas que às vezes a gente recebe realmente adicente. Se tá numa viagem mais longa, isso lhe ajuda bastante. Entrada e saída de curva. Então é uma motocicleta que é completinha, ajuda muito. Ela, a proposta dela é um pouco mais esportiva. Vou ligar aqui. Isso. É esse aqui. É esse aí. A proposta dela é um pouco mais esportiva, mas é uma moto excelente. É um monte de campeãs de venda de baixa cilindrada da nossa marca. Quanto é que tá ela? Ela tá pra R$ 2400 a vista. R$ 2600? R$ 2400. Infelizmente ela não tá na promoção por enquanto. Olha a branca aqui. Eu gosto de moto branca, cara. Eu gosto de moto branca e azul. Você tem a preta com azul. A vermelha tá linda essa cor. E na verdade é uma tonalidade puxada mais pro vinho, pro gordura. Essa moto é muito boa, galera. É muito boa mesmo. Agora, Lucinho, só pra gente fechar, eu esqueci da outra vez. O pessoal me cobrou. Master Ride. A Master Ride. O pessoal me cobrou. Você não mostrou a Master Ride, então eu não posso esquecer, cara. Master Ride. Deixa eu puxar aqui essa aqui pra frente que eu vou puxar um. Pra gente filmar mais fácil. É uma Chopper de luxo. E diga, e luxo mesmo, galera. Porque o acabamento é muito, muito bom. Tá. Venha. Pronto. E assim, ó a moto com acabamento espetacular, tá? É uma Chopper. É um nível acima da Chopper. Ainda vem com esses bagageiros. Ela tem um entre-eixo um pouco maior, como você pode ver. É linda, cara. Justamente pra dar o ar de Chopper mesmo. Que a Chopper americana, como a gente é acostumado a ver, é que são com o entre-eixo maior. A bengala dianteira. O riser, cara. O riser do guidão. É. A bengala dianteira um pouco mais com ângulo. Então ela dá um ar mais de, realmente, de Chopper. O riser alongado, pra que ele dá uma posição de pilotagem mais confortável. Olha isso aqui, gente. Essa é a injeção eletrônica. Ela vem com comando avançado. Ela vem com mata cachorro. Ela vem com spoiler. Vem com os dois baúzinhos que dão um apoio, dão um suporte legal. Não é grande, mas dão um suporte legal. É, com chave, tá, gente. Sissibar, pra o encosto pro carona. O escapamento é bem trabalhado, silencioso também. Roda de liga leve. Roda de liga leve. Lindo. Olha isso aqui, gente. Pneu sem câmera. Ah, é. Essa moto aqui, ela... Ela é linda. Essa moto, ela também não entrou na promoção. Ela tá pra R$18,300. É linda, gente. É linda. Sinceramente, galera. A Raudiu, ela foi muito feliz nessa moto. Eu ainda acho que merecia um motor 250. Cara, imagina. Prepara que pode vir aí para o ano. Imagina, cara. Essa moto aí. Essa. Exatamente essa. Com motor 250. Eu não digo... Eu lembro que você falou da TR, né? Isso. A gente tá acreditando muito que venha trazendo a cilindrada pra cá e a gente tá pedindo muito essas motos. Caramba, mas ainda assim, ainda assim, se eles pegassem esse modelo e colocassem o motor 250, não precisa mudar nada, cara. A TR vai surpreender, viu? Caramba, eu sei. Ela chegando aqui, ela vai surpreender pela beleza dela. A moto é muito bonita. Mas essa moto é muito linda, Luciano. Gente, é muito linda. Venham pra cá conhecer. Venham ver pessoalmente. Tem um espelhazinho na frente. Acabamento. Cavalete central. Acabamento lindo, tá? Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar aqui. Ela tem dois painéis, não é isso? Isso. Ela tem aqui o analógico que dá... Cara, olha o acabamento disso aqui, velho. Exatamente. Olha a ideia do retro. É, a ideia retro. Ela aqui marca a indicação de marcha. E aqui a velocidade. E aqui o digital, que vai aparecer o consumo, né? Com combustível, trip A, B. Esse cara, né? E o comando bem acabado. Só merecia ter um... Um bocal melhor. Um bocal melhor, né? Mas o comando bem acabado. Os cromos, que a Raudil sempre trabalha bem com o cromo. Me surpreendeu muito esse riser aqui, cara. E estiloso ele, né? E esse mostrador aqui, esse painel aqui, ele parece um relógio, cara. Ele tem aquela formato de relógio, é muito legal, cara. E eu deixo de falar, eu não sei se você lembra, mas a gente vai ver na Boulevard de Centros também isso. Esse riser de moto custom, ela remete muito à Maralda 800. Sim, sim. E depois vem a versão Boulevard 800. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem uma Boulevard aqui. Então ela tem um riser dela, mais alongado, justamente pra ele dar uma posição confortável de pilotagem. Exatamente. Quanto é que tá essa maravilha de novo aqui, Luciano? Ela é 22, 23, ela tá pra 18,300. Ela também é uma moto que não entrou na promoção. Eu acredito por conta do estoque de fábrica. Sim. Tá? Se normalizar, possa ser que entre. Vamos rezar pra isso. Mesmo motor da Chopper Road 150, né? Mesmo motor da... Sendo que ela é alimentada por injeção eletrônica. Injeção eletrônica, né? Tá mais, inclusive, tá mais bem ajustada. É, tá mais atualizada, vamos dizer assim. Agora linda, cara. Linda, 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 linda. Não tenho crítica nenhuma, assim, a estética dela. Muito bonita mesmo. Posição de pilotagem muito confortável. É uma motinha leve, não é uma moto pesada. E eu vou ter uma dessa pra testar, tá, gente? Na hora. E eu vou ficar só elogiando, porque eu imagino que essa moto deve ser uma delícia pra pilotar. Com certeza. Lucinho, vamos fechar? Qual que você quer agora fechar? Ah, aqui mostra as nossas seminovas, né? Ah, velho, você tá doido. Você tá doido aí, né? A vovózinha. Pô, vovózinha o quê, rapaz? Ó, presta atenção. Você sabe que essa moto é meu sonho de consumo, né? Essa moto é fantástica. Eu não posso comprar, porque... Você já botou, claro, né? É, mas assim... Essa moto, porra, fantástico. Cara, essa moto é meu sonho de consumo, cara. É uma das poucas motos dela, a Bandit 1250, 1200 carburada, que você anda passeando com ela e ela não pede uma redução de marcha. E aí o povo tá ouvindo aqui, eu só resmungando. Quanto é que tá essa moto pra correr, vai? Essa moto aí, o patrão tá pedindo 47 mil. 2007. Tá com 25 mil quilômetros somente, originais. Gente, isso aqui é meu sonho de consumo, gente. Ai, ai, ai. É sério, gente. Isso aqui é uma moto que se eu tivesse uma moto dessa, eu não vendia nunca, velho. É sério. O patrão tá querendo vender, não, mas a chefa não podia ouvir isso, não. Cara, que moto maravilhosa. Isso aqui é sonho de consumo da galera mais old school. É, mais old school, velho. Ali, na lateral dela, a gente tem duas Rayabusa, uma Rayabusa 2011 e 2012. Tem uma que é praticamente zero, né? É, essa 2011 e 2012, ela tem incríveis 3.068 quilômetros rodados. Você tá doido. E ali do lado, a preta, ela é 2018 e 2019, ela tá com 6.880 quilômetros rodados. Tá por quanto? A preta tá saindo por 70 e a branca, a gente tá fazendo nela 47, que é o proprietário da moto que tá pedindo. É, lembrando que ela não tem ABS, né? A branca não tem ABS e a preta tem. Show de bola. Lucinho, vamos lá pra frente pra gente fechar? Bora. Galera. Quando eu falo a galera que ele vem pra cá, só vou bagunçar meu coreto, eu tô pra ele, ó, que ele deixa o mug que ele deixa aqui. É, eu bagunço tudo. Lucinho, eu venho pra cá na semana que vem, lembrando, só essas promoções, as motos em promoções, DK150, DK160, Linde125, NK150 e Chopper Road 150. Exatamente. Promoção até o dia 30 de novembro. Isso. Venham aproveitar, gente, vocês não vão encontrar moto no mercado zero quilômetro com dois anos de garantia nesses valores, principalmente com a bonificação e emplacamento total grátis. Então aproveita a situação, quem tá precisando trabalhar, que tá alugando moto aí, que tem que pagar o aluguel da moto, tem que botar comida em casa, venha fazer uma focinha, dá uma entrada ou não dá entrada. A gente tenta fazer aqui financiamento de 100%, a gente tenta, a gente trabalha com 5 brutos. Então a gente tem um leque aí de possibilidade de pagamento muito boa. Então não deixe de passar aqui na loja não, vem pra gente senta e conversa. E mesmo que você esteja assistindo depois do dia 30 de novembro, entre em contato, porque vai que a promoção seja estendida. Isso, pode ser que a fábrica prorroga mais uma vez, que é o que nós concessionários estamos pedindo, estamos rezando, pra que tenha essa prorrogação mais dessa promoção, porque nos ajuda a vender, ajuda ele a divulgar a marca e botar a marca na rua, e o cliente fica satisfeito com o produto de qualidade. Fechou, e ó, Líder Motos também, beijo Mônica, Líder Motos, já já eu vou estar lá na Líder Motos pra mostrar também, pra mostrar NK150, eu vou estar pilotando NK150, vou ficar uns dias, vou ficar uns dias com a Master Ride, também vou ficar uns dias com a DK160, o lançamento, beleza? Então lembre-se, Guimarães Motos, Líder Motos, entre em contato, tá aí, tá aqui na descrição o contato. Vamos lá, velho, gente. E entre em contato mesmo depois do dia 30 de novembro, tá? Nossa, nosso contato aqui direto, o meu contato direto é o 719-8407-6680, 719-8407-6680. Querem ligar pra aqui, pra empresa, 3357-5000, 3357-5777, 3357-4499. Não tem como você não falar com a gente. É, e ó, tem jogo, tem negócio, aqui é bom porque tem negócio, eles não perdem negócio. Fechou? Fechou. Tem nosso Instagram também, que pode entrar, Guimarães Motos, que você vai falar com a gente também. Todo dia eu entro no Instagram, vejo todas as mensagens e faço questão eu mesmo de responder. Valeu, Lucinho, obrigado. Eu que agradeço, irmão. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Valeu. Apareço, viu? Valeu.